Bom, boa tarde a todos, prazer recebê-los mais uma vez aqui no Estado de Santa Cruz. Como o Botafogo vem falando com a imprensa, a nossa ideia é buscar ter um grupo forte para esse decorrer da temporada de 2018, um ano muito importante para a história do Botafogo. O Botafogo inicia no seu centenário uma nova vida, uma parceria, uma modernização em todos os setores do clube e a cereja do bolo não poderia ser diferente, é o futebol e o nosso objetivo maior é o acesso para a Série B. Acho que o Botafogo nesses últimos três anos já vem amadurecendo a sua estada na Série C e trilhando um caminho seguro e que certamente nos levará à Série B no ano do nosso centenário. E o Everton Santos é um atleta que dispensa maiores comentários, maiores apresentações, com passagem do programa do futebol brasileiro, uma grande atuação no futebol internacional também. e vem depois de longas conversas aí, acabamos encontrando uma fórmula que ficou boa tanto para o atleta quanto para o Botafogo e tenho certeza que ele vem com muita vontade, com muita determinação para ajudar o Botafogo a conquistar esse objetivo maior que é o acesso. Everton, seja bem-vindo ao Botafogo. Obrigado. 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 so le激ar uma fã para a palavra e eu pensava só para o Everton estar à disposição para perguntas e no final, se for necessário, também estarei à disposição. Herton, boa tarde, bem-vindo ao Rigon Amigo. É... Vamos lá... Gostaria de entender o seu nível de comprometimento com esse desafio, trabalhar no Botafogo, uma série C do Campeonato Brasileiro, algo que você não está habituado, você atingiu um patamar muito legal na sua vida, na sua carreira, construiu uma carreira muito bem sucedida. E a gente, toda vez que chega um jogador desse nível, desse patamar, a gente começa a imaginar qual o nível de comprometimento que ele, com o lado pessoal, preciso trabalhar em algum lugar até uma certa data, depois ir embora, e qual o nível de comprometimento que ele chega para realmente comprar a beira do time e lutar pelos mesmos objetivos, no caso do Botafogo. Boa tarde. Então, cara, acho que o profissional, independente do lugar que ele esteja atuando, como jogador de futebol, falando, acho que independente de onde ele está atuando, ele precisa se doar ao máximo, hoje em dia no futebol não existe ninguém morro, né? E uma das coisas que me seduziram para vir com o Botafogo, como o Fernando disse, é acho que a ambição que o clube tem nesse ano de centenário, fazendo uma parceria, e não é de hoje, de longa data já, atuando por outros clubes, eu vi o Botafogo jogando, com todo respeito à Série C, mas pela cidade, pelo clube, acho que pela estrutura de Ribeiro Preto, o Botafogo merece estar numa divisão melhor do futebol, do cenário do futebol brasileiro, e quanto ao meu comprometimento, ele é total, cara, como você disse, referiu, construiu uma boa carreira, né, ao longo desses anos, né, e não vim aqui para brincar, independente do tempo que eu vou ficar aqui, eu tenho o meu nome Zé Lá, né, tem pessoas sérias aqui de comprometimento, trabalhando sério também, e eu sou mais um que estou chegando para somar juntamente deles, para conseguir esse objetivo e ficar marcado em um ano de centenário do clube. Bom, Everton, aproveitando esse mesmo gancho, né, você chega já com data de saída praticamente definida, né, ainda é essa uma possibilidade, de repente, ao final desse período, se tudo aí correr dentro daquilo que clube, o jogador, o seu empresário pretende, uma prorrogação para você ficar por mais tempo no Botafogo, ou já está definido que é só esse período curto mesmo? Não, tudo é possível, né, o contrato foi feito, né, até o final de agosto, né, para as quartas de finais, que é onde, né, decide mesmo o acesso, né, mas tudo é conversado, vai depender do meu trabalho aqui, vai depender do rendimento, né, da equipe também, enfim, acho que tudo no futebol muda muito rápido, né, é muito dinâmico, então eu estou aqui de coração, estou aqui, né, com extrema vontade, né, e com a cabeça focada aqui para conseguir esse acesso e depois a gente pode sentar, conversar e ver o que vai resolver ali. Bom, Everton, eu queria que você falasse um pouquinho do futebol indiano, do time que você vem jogando lá, como você estava atuando e agora essa chegada aqui no Botafogo, você já está praticamente duas semanas aqui, como que está a orientação com os jogadores, conhece alguém desse time e como que foi o contato também com o tricolor para você vir para Ribeirão Preto? Bom, primeiro, o futebol indiano, né, muitos não conhecem, mas é um futebol que vem evoluindo a cada ano, né, foi a quarta temporada, né, desse ano lá e graças a Deus eu pude ser um dos destaques da competição, né, fui muito bem e deixei mesmo a porta aberta para que eu pudesse voltar um dia, né, e então fui muito feliz lá, né, mas já é passado, né, faz dois meses que eu voltei da Índia, né, como você disse, eu estou aqui as duas semanas trabalhando, procurando me evoluir, né, primeiramente fisicamente, né, para que eu possa estar à disposição o quanto antes aí do professor, né, e sobre a equipe aqui, né, conheço alguns jogadores, né, tive a oportunidade de jogar com um show em duas equipes, né, tem o Viúri também, que eu já joguei contra, né, em algumas oportunidades, e com o treinador já tive uma conversa com ele, né, a gente está com calma, né, sem pressa, para que não possamos pular etapas, né, para que eu possa estar o quanto antes aí, bem fisicamente, para poder atuar. É, Bertão, boa tarde, primeiramente seja bem-vindo ao Botafogo. Então, é, três pontos, você chega com o status de a contratação do time, é, a cereja do bolo, como o próprio Geofus gosta de falar, o ano é de centenário e o projeto de série B é um dos pontos importantes aqui do time. O quanto isso te pressiona um pouco mais para render, para carregar esse time também, em conjunto com os companheiros, a esse acesso no ano que é importante? É, um ano muito importante de centenário, né, a responsabilidade, ela é grande, sim, né, não só a minha, mas de todos que estão aqui, né, o jogador, ele vive pressionado, né, acho que o jogador tem que encarar, né, de frente, ter atitude, eu acho que se o jogador, ele não tiver, né, esse tipo de pressão, né, acho que não tem graça, né, então é um desafio grande, sim, né, mais um desafio que eu tenho na minha carreira, e aí eu vou fazer de tudo para responder aí as expectativas, né, do pessoal aqui do clube e dos torcedores também. É, Hilton, seja bem-vindo, você tem pretensões na carreira de continuar no Brasil por um tempo, você disse que deixou portas abertas na Índia, né, queria que você falasse um pouco sobre isso, e se você acha que, qual é esse, quando você acha que estaria à disposição do jogador do Alcão Dere para jogar? Então, quanto à minha condição, eu creio que dentro aí de uns 10 dias eu já devo estar em uma condição física melhor, né, para poder atuar, né, como eu disse, eu vinha de dois meses, né, do meu último jogo lá na Índia, né, vinha fazendo um trabalhinho à parte em casa, mas nada comparado com o trabalho, né, de futebol, né, profissional, então, quanto a isso, acho que uns 10 dias aí eu já esteja à disposição. Qual foi a outra pergunta? A minha pretensão, primeiramente, agora, no momento, é de dar o meu máximo aqui, focar 100%, ajudar a equipe, né, nesse tão sonhado acesso, e depois, como eu disse, a gente não sabe o que vai acontecer, né, primeiramente, eu quero deixar aqui uma boa impressão, e quem sabe continuar aqui ou depois voltar para cá, né, num ano de CRB, né, esses são os meus objetivos. E aí, Bertão, você já acompanhou, você assistiu uma partida aqui, né, se não me engano, com volta redonda, e depois você deve ter acompanhado também o jogo contra o turbin de fora. Olhando o time, taticamente, jogando, aonde você se enxerga nesse time? Na sua mesmo, na beirada, por dentro? Como é que o refeiro não vai se encaixar nesse time? Bom, eu vi que é uma equipe muito bem estruturada, né, uma equipe muito bem organizada, taticamente, principalmente nesse jogo que eu vi ao vivo aqui, né, e eu acredito que do meio para frente, né, eu sou um jogador de movimentação, né, gosto mais de jogar pelas peradas do campo, mas já joguei também outras oportunidades atrás do centroavante, até mesmo com um jogador centralizado também. Então, eu não vejo problema, né, quanto à posição. O que eu quero é estar 100% para ajudar onde quer que o professor me coloque, e eu vou dar o meu cara. O Herberto, você já trabalhou com treinadores de experiência no futebol brasileiro, com o Renato Gaúcho, o Paulo César Carpegiani, da equipe do Corinthians. Queria que você falasse um pouquinho também desse seu trabalho no futebol brasileiro, até a sua ida também lá no Parque de São Germão. Ah, eu comecei a minha carreira, né, na base do Santo André. Tive uma passagem pelo São Bernardo, na Copa Paulista, né, onde eu fui o vice-artilheiro. Dali eu fui para a Argentina, onde eu acabei fazendo, né, um ótimo campeonato, foi destaque naquele ano, 2007, se não me engano, do campeonato, né, onde eu ganhei projeção, né, com o cenário do futebol brasileiro. Fui para o Corinthians, né, do Corinthians comecei muito bem a competição naquele ano. Infelizmente, uma contusão me atrapalhou, tive que fazer uma cirurgia. Mas, né, por eu ter tido um bom desempenho naquele início, né, despertei o interesse do Paris Saint-Germain, né, em 2008, fui transferido para lá. Não tive muitas oportunidades de jogar, confesso que fui um pouco exumbrado, né, garoto de 20 anos, né, acho, acredito também que não fui muito bem trabalhado lá também, pela minha idade, acabei indo sozinho, né, mas tive boas oportunidades lá, assim, de conhecer profissionais, né, do nível mundial, né, como o Pauleta, lá, aquele Lerê, foram jogadores que me ensinaram muita coisa, né, então a experiência, por mais que, futebolisticamente falando, não tenha sido boa, fora dele foi uma experiência incrível que eu vivi, né, depois de lá eu voltei para o Brasil, passei para o Fluminense, Goiás, Ponte Preta, né, consegui o acesso com o Figueirense, né, em 2013, subindo para a Série A, fazendo gol, né, espero repetir isso aqui também, aqui no Botafogo, também tive uma experiência no futebol asiático, né, fiquei por cinco anos atuando na Coreia do Sul, uma breve passagem também no futebol japonês, e terminando agora no futebol indiano, né, que foi a minha primeira passagem lá, fui feliz, e agora voltando para o futebol brasileiro no Botafogo. Ué, então fala um pouquinho de briga por posição, você chega para uma posição no campo onde o Botafogo mexe bastante, trouxe bastante gente, você tem muita gente à altura para poder entrar, hoje ali mais ou menos onde você adora, tem o Felipe Augusto que está voando, fez três gols na competição, como é que vai ser essa briga sadia pela posição? Sem dúvida, como você disse, vai ser uma disputa sadia, eu acho que o mais importante é todos estar em prol aí do Botafogo, né, focado no mesmo objetivo, independente daquele que for jogar, eu sou mais um que vou chegar para brigar pela minha vaga, respeitando a todos, e procurar o melhor, quem ganha com isso é o Botafogo. Obrigado. Beleza? Valeu, valeu. Valeu.